Shalom! Estava aqui meditando e me veio uma inspiração maravilhosa. Quando eu falo em estudar biologia, aí sim. Bio quer dizer vida e logia quer dizer estudo. Estudo da vida. A vida eu posso estudar. Quando falo em estudar geometria, aí sim estou correto. Porque gel quer dizer terra e metria quer dizer medida. Estudar a medida da terra. Isso eu posso fazer. Agora, quando falo em estudar teologia, aí não. Porque teo quer dizer Deus e logia quer dizer estudo. Estudar Deus? Deus não se estuda. Deus se adora. Nós adoramos a Deus. Não estudamos Deus. Deus não é conhecido por letras. Por estudo. Deus é conhecido pela fé. É através da fé que conhecemos a Deus. Que chegamos mais próximo dele. Que entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. É pela fé. É por este sexto sentido. Esta é a razão que nós temos muitas doutrinas falsas. Porque existe este veneno chamado no mundo. Este veneno no mundo chamado teologia. Este é um veneno. Foi isso que trouxe a doutrina da trindade. A doutrina da dualidade. Mulheres pregadoras. E tantas outras doutrinas falsas. Foi este veneno chamado teologia. Deus não se estuda. Deus se adora. Nós adoramos a Deus. Conheça a Deus pela fé. Não pelas letras. Porque a letra mata. Que Deus nos ajude. Shalom.